Música Eu, eu, eu Leandro, só dar uma licença Eu posso primeiramente dar boa noite Eu queria fazer uns agradecimentos aqui Antes das perguntas Eu posso começar sim, Vinícius? Pode ser, não? Tem problema? Claro que pode Eu queria agradecer muito As coisas na vida a gente não consegue sozinho Nada sozinho Eu tenho essa consciência muito, tá? E eu quero fazer uns agradecimentos aqui Eu quero fazer a portaria do CT do Santos Pessoal da Iaman A Santos TV, o Pirata O Fábio Cadelini O Bruno, o Vitor O Marcelo e o Fernando O nutricionista, a Sandra A assessoria de imprensa, o Aniel, o Vinícius, o Fabiano, o Fará A psicóloga, a Juliane Pessoal do hotel A dona Naira e o Márcio da recepção Ao Wilson, que é o administrador do CT A Ritinha e a Maria Que fazem parte lá da arrumação dos quartos Na cozinha, a dona Cida O Edilson, a Vilma A Eduarda, a Regiane e o Jefferson Os fotógrafos, o Ivan e o Saibon Os garçons, Leandro e o Douglas A secretaria, a Fernanda, a Daiane e a Raquel Que não está mais com a gente aqui Não, que morreu, pelo amor de Deus Ela está nos Estados Unidos, mas Ajudou bastante a gente Na rouparia, o Salado, o França e o Fabinho Os médicos Ogabe, o Zenaide e o Ricardo Os fisioterapeutas Avelino, o Tiago e o Tom Fisiologia Luiz Fernando Massagista Valder, Jorginho Zé O enfermeiro Clóvis e o seu Silvio Que está aqui há mais de 30 anos O cara que cuida do campo, o seu Messias O cara que toma conta da Vila Vermelha Ele tem mais de 50 anos de clube O Maneco Serviços Gerais lá do dia a dia Aquele pessoal que ninguém vê O Vasco, o Picurei, o Tatu O Humberto e o Joãozinho As lavadeiras do clube Aquelas duas senhoras que ficam lá Trabalhando sem parar A Dona Deise e a Dona Sirleide E a minha comissão técnica Serginho Chulapa, Calito O Luquinha, o Arzu O Edinho, que hoje está no Mojimirim Mas também fez parte dessa história O Marcos, meu cunhado Que é assessor da Preparação Física O Fernando E o Ricardo Rosa Que hoje trabalha com o Neymar Também fez parte dessa história Ao staff, todos lá do CT O Dimas, o André Zanotto O Dagoberto O Clodoaldo O Léo Que nos ajuda diariamente A toda a diretoria Modesto Seu conforto Comitê gestor todinho Ao Marcelo Teixeira E seu filho Marcelinho Que compareceu diariamente Nesses momentos agora De finais lá no CT A toda a imprensa A vocês Que eu tenho total consciência Que hoje eu estou Numa posição aqui de campeão Mas também No dia que eu tiver que fazer Alguma coisa errada Vocês vão vir Eu estou super tranquilo Quanto a isso De coração aberto Eu falo isso para vocês E aos atletas Vanderlei, Vladimir, Gasparotto João Paulo, John Vitor Ferraz Cicinho Guedes, Chiquinho Caju, Zeca, Gustavo Braz, Wellen Paulo Ricardo Jubal, Valência Lucas Otávio Alisson, Leandrinho Renato, Elano Lucas Lima Marquinhos, Gabriel Cittadini Crispim Robinho Gabriel Geovânio Ricardo Oliveira Tiago Maia Serginho Cristian Diego Cardoso A minha família Em nome da minha mãe Amélia Meu filho João Marcelo Que está aí A todos os times Que eu joguei na Vaz Que eu tenho muito orgulho De falar Bahia de Abreu Esquadrão do Momo Lago São Bento Juventude Pescado Moura Bandeirantes Santa Rosa Flor de Maio Canto do Rio Fátima Luiz Gama Três Cores Casqueiro Saldanha Que é o meu time Lá do que chama-se Marília Que eu joguei há mais de 20 anos nele O Atlânto O Aimoré O Saldanha O pessoal do Canal 2 Lá da Bola Que eu jogo toda a quarta e sexta E o pessoal do Clube da Ponta E eu queria também agradecer A empresa NN Que me deixou tranquilo Esse tempo todo Que é a empresa do Neymar O nome do Neymar Do Xista e do Manuel Que ele me deu uma ligação Logo assim Que eu fui interino Lá para Ribeirão Preto E me deixou super tranquilo Que ele do lado de fora Ia tomar conta Pela amizade que eu tenho com ele Há mais de 20 anos De Várzea De Flor de Maio Que eu acabei de falar Eu agradeço demais Ele não fez questão nenhuma De divulgar Que estava tomando a conta Da minha carreira Espero isso tudo passar Para que as coisas aconteçam Também não estou preocupado Que vai acontecer daqui para frente ou não E agora vai ser meio complicado Mas eu vou ter que falar Criar muito meu pai aqui Ele não está Meu avô João Meu tio Zé Meu tio Antônio O Vicentão O Vicenço de Gregório Que foi diretor Que foi diretor aqui A minha escola de samba Brasil Tem 66 anos nessa cidade Que eu amo de paixão Ao Paulinho Que morreu faz um ano agora Que era o mestre de bateria nosso Muita falta Essas pessoas tinham que estar aqui Infelizmente não estão Mas isso tudo é para esse pessoal todo Sem eles eu não Não estaria aqui não Esse pessoal de lavadeira De todo mundo Eu tenho que agradecer E agradeço demais Muita saudade do meu pai De todas essas pessoas Que eu falei Mas agradeço Desculpa tomar o tempo De vocês com isso Mas eu me sinto no direito De agradecer essas pessoas Que estão no dia a dia Que não aparecem Mas são fundamental Para o Santos estar conquistando O título hoje Obrigado e desculpa a todos aí Muito bem Marcelo olha Eu tenho um tempinho aí No jornalismo Nunca tinha visto alguém Lembrar de tanta É campeão É campeão É campeão É campeão E algum que foi só o Brasil E algum que foi só o Brasil É campeão 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 Ele lembrando de tanta gente importante É o melhor um beijo do que o Brasil A justiça vai tentar Ficar o futebol E sair de uma toalha Nada por isso É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Só que bate Que tanta gente Gente que a gente não vê Mas que faz parte também Do título Tá aqui o lado Não gostou muito não Então usando a área Para tentar limpar Vamos esperar um pouquinho Já a gente volta aqui Para começar Patrocinador né velho Não ninguém Vamos lá Alô oi Não não escapa não Escapa não Verdade tem que ser dita A verdade é isso aí É nossa raiz Quero agradecer também Esqueci onde eu nasci O pessoal do BNH Lá da Aparecida O pessoal do Botafogo do BNH Lá que eu nasci Tava escrito aqui Não posso esquecer jamais Minha raiz Lá o BNH Morei 28 anos lá dentro Com muito orgulho Pessoal do Botafogo Pessoal do 11 do Macu Que time do meu pai Também de Vasco Eu deixei lá em cima da lista E não vi Ainda bem que você me lembrou Vanderlei Obrigado Um beijo lá Pessoal do BNH Pessoal do Brasil Todo mundo Vamos embora Marcelo Essa cena de Não imagine Essa cena de jogar alguma coisa no técnico Já virou comum Eu tomei quente lá dentro Mas o teu depoimento inicial Eu tava comentando aqui Eu nunca tinha visto alguém lembrar de tanta gente Que a gente não vê E que é tão importante no dia a dia Foi esse jeito que cativou certamente todo mundo aí E que fez o presidente modesto E também o Marcelo Pesarem muito Além da tua competência Claro O carinho e o respeito Que você tem do grupo do Santos Aqueçado Eu sou um cara que eu não fico preocupado com O que vai acontecer Deixar de acontecer Eu fui designado a essa missão E sabe Entrei de cabeça na história Eu sou funcionário do clube Você sabe Há quatro anos E sempre tive uma liderança Até a minha hora Na hierarquia de um treinador Não auxiliar Eu vinha depois Mas eu sempre fiz o trabalho De cobrar O dia a dia Você tá errado nisso Você tá bem naquilo E acho que isso me ajudou bastante agora Sabe Sempre com honestidade Muita simplicidade Eu nunca Na minha vida Nunca Tentei puxar o pé de ninguém Na minha profissão Jamais Vocês sabem o que acontece no futebol aí Mas eu só tenho a agradecer Agradecer também O que você tá falando aí Esqueci de falar De umas pessoas que cruzaram a minha vida Nesse momento Que foram cruciais Como Muricy Ramalho Tata Claudinei Oswaldo de Oliveira Esse cara aí Luiz Alberto Meu, não existe Esse cara Meu Deus do céu Futebol Tem que ter pessoas desse naipe O Brasil tem que ter pessoas desse naipe Não é porque eu tô aqui hoje e ganhei Que eu ia agradecer do mesmo jeito Se eu tivesse perdido Que são pessoas sensacionais Que não tem qualquer tipo de vaidade E quer as coisas direitas Coisa justa e certa E eu sigo essa linha também Ganhando ou perdendo É essa linha que eu vou seguir Marcelo Parabéns pelo título E a gente que acompanha você Desde 2011 Lá no Santos Do seu trabalho com esse elenco E você a todo momento Sempre ressaltando O quanto era importante Esse elenco Na ajuda pro teu trabalho Você consegue Pouca Nem uma hora quase Depois Do final da partida Do upgrade Que você tá dando Na tua carreira Como treinador Você era o auxiliar Passou a interino Efetivado Agora é o atual Campeão paulista 2015 Pô Felipe Vou ser sincero Eu não tô nem Nem pensei nisso Cara Nem pensei Juro mesmo Não pensei em nada Não me empolgo com nada Não vivo de ilusão Vivo de realidade Eu queria muito Esse título Por esses jogadores Por esse clube Que eu trabalho Tenho muito orgulho De trabalhar E eu acho que Tô muito feliz Pelo clube Pelo Santos Por esses jogadores Que não tem qualquer tipo De vaidade Que estão na minha carreira Tô nem preocupado com isso As coisas vão acontecer Como aconteceram naturalmente Com muita simplicidade Trabalhando duro Trabalhando forte Como eu falei Com bastante honestidade As coisas acontecem naturalmente Eu não tô Tô muito feliz Sim Por esses jogadores E por esse clube Muito feliz Muito Nós precisávamos demais Desses títulos Esses caras mereciam Aí dentro Que eles fazem No dia a dia É impressionante Esses caras aí Que nem Robinho Ricardo Renato Papelano Que eu agradeço também De coração Um cara sensacional Um cara que é preocupadíssimo Com o clube Com o elenco Um cara Que não tem qualquer tipo Não joga É difícil jogar Mas quando jogou Me ajuda demais Demais Entendeu Ganhamos um jogo Na Copa do Brasil Com o gol dele Então eu só tenho a agradecer Isso aqui Vale pra esses caras aí dentro Esses caras aí Merecem tudo de bom Parabéns Marcelo Pelo título Eu queria saber O seguinte Você acha que O primeiro tempo Foi fundamental Pro Santos Conquistar esse título O primeiro tempo De hoje E queria saber Se você segue No time No campeonato brasileiro Bom O primeiro tempo Foi crucial Pro jogo sim Entendeu A equipe entrou Realmente muito disposta A conseguir o objetivo Logo no primeiro tempo Fomos premiados Com dois gols Jogamos muito bem E aqui dentro da vila Que eu falo Jogar aqui dentro Pergunto pra qualquer jogador De outro clube Se quer jogar no Santos E quer jogar aqui dentro da vila Ele sabe que é descer Serra Palmeiras atrasou Pra entrar em campo Não sei o que aconteceu Entendeu Mas é difícil Pega neblina Vocês sabem aí Trava lá O caminhão vira Isso aí tem que vir jogar em Santos A casa do Santos é aqui Onde jogou Pelé Onde jogou Clodoaldo Jogou Léo Tem que vir aqui O lugar do Santos é aqui Logicamente O Paquembu Nossa casa também Nos orgulhamos muito De jogar no Paquembu Mas essa decisão Era pra vila Belmiro E nós apostamos certo Conquistamos esse título E a questão Se eu sigo como treinador Acho que tem que ser feita Estou muito tranquilo Estou muito feliz Pela missão que foi dada E foi concluída Agora o que vai acontecer Tem pessoas competentíssimas No Santos hoje Para definir Estou muito tranquilo E muito feliz Por tudo que está acontecendo E o futuro a Deus pertence Estou muito tranquilo Marcelo Por favor Finalzinho de jogo Você com 2x1 Se fizesse mais um Ficava com o título Sem necessidade dos pênaltis E aí você sacou o Robinho E colocou o Cicinho Naquele instante Você quis o que? Então Quando o Palmeiras começou No segundo tempo A dominar o jogo Que abriu o Lucas ali Nós estamos com o Robinho Fragilizado De 15 dias Que ele vem no tratamento Tentando se recuperar E o Ricardo Oliveira Também não tem aquela missão E eu fiquei na mão dos dois Porque também Para bater pênalti Eles eram essenciais Eu chamei Numa hora que parou o jogo Eu chamei o Robinho Falei assim Vocês tem que me falar Porque eu tenho que fazer Uma alteração Para pegar a beirada Que saiu o gol Até com o Ricardo Oliveira Acompanhando o Lucas Dentro da área Que não era para acontecer Entendeu? O Ricardo estava se desdobrando Para tentar Quando o Robinho olhou para mim E falou que não tinha O que eu pensei? Falei assim Vou colocar o Cicinho na direita Que é forte ali também E o Zé já não estava Com as pernas boas Também era uma saída boa Para nós E coloquei ali O Vitor Ferraz para a esquerda Com o Chiquinho adiantado Para pegar a descida do Lucas Aí os dois times cansaram Realmente foi estafante Tivemos a bola também Com o Ricardo Que foi uma bola Que se ele faz ali A 3 a 1 Acho que era 42 ou 43 No segundo tempo Mas a equipe depois disso Parou Porque tivemos um segundo tempo Até perigoso O Palmeiras dominou Acho que até uns 17, 20 minutos ali Jogou bem Mas depois encaixamos o jogo E o importante é que Conquistamos o título E esse grupo Não tem qualquer tipo de vaidade Para Albi jogar aqui ou ali Marcelo Aqui ainda no meio Tudo bem? Parabéns pelo título Dá para dizer que Tão difícil como ganhar o campeonato Foi lá atrás Superar a desconfiança Quando tantos jogadores importantes Deixaram o clube Por problemas A gente já sabe Toda a história Damião Aroca Enfim A Aranha Superar isso Foi tão difícil A desconfiança De um time que talvez Não fosse mais tão forte E passasse o temor Aos adversários Como antigamente Foi tão difícil Como ganhar o título Bom então Você falou que Grandes jogadores saíram sim Mena Damião Aroca O combustível Para essa molecada aí Esse momento Realmente o grupo Fechou O grupo Se dedicou Demais Demais E cara Seguramos na corda Todo mundo Foi o que nós falamos Desde o começo Vamos embora Vamos ser campeão Desde o Rio O Ituano O Ituano O Ituano foi campeão Com todos os méritos Mas em relação De Sanz O Ituano Você não Não pode ter Esse tipo de perda Que é o tamanho Não estou tirando O mérito do Ituano Não Muito pelo contrário Jogou e foi merecedor Do título Mas para nós Foi uma lição Muito grande Que essa semana Até na disputa De pênalti Foi cobrado Com muita seriedade Todos os pênaltis Graças a Deus Fomos premiados Com esse título Marcelo Aqui é a sua direita Fala aqui Da mesma forma Que você citou Um monte de gente Que você jogou Importante para esse título Vários jogadores Citaram você Olha Dedico o título A fulano A ciclano A família Ao Marcelo Professor Que deu apoio Para a gente Por que dedicado Também a você Qual foi O teu principal mérito Para fazer com que O Santos chegasse Ao título paulista Meu mérito É de falar a verdade Na cara que eu tenho que falar Do Robinho Do Lucas Otávio Chego e falo O que eu tenho que falar Eu falo Não tem essa Porque é A, B ou C E eles entendem isso Então Ser treinador de futebol Gente Não é você chegar Com 11 coletes Distribuir 11 coletes E está tudo certo Tem 7 no banco Que tem Acha que tinha que jogar E tem mais 10 É isso 12 de fora Que nem para o banco foram Então tu achar Esse meio termo Para deixar todo mundo feliz O que é Como tu pode achar Esse meio termo É com seriedade Com honestidade Hoje eu tirei O Lucas Otávio Do banco Que tem me ajudado demais Eu fui conversar Com ele no quarto dele Porque eu precisava Ganhar um jogo Eu estava só com o Gabriel De frente no banco Coloquei o Caspinho Porque eu não sabia Que poderia acontecer no jogo Só que o Lucas Otávio Tem me ajudado demais Esse jogador Tem jogado muito bem Jogou muito bem Na arena lá do Palmeiras Aí eu sinto na pele O que é isso Eu sinto na pele Não ter colocado um Serginho Mas eu fui claro para ele Serginho Eu não consegui te colocar Mas tu merece Como é com o Serginho Como é com o Guedes Que está aí Como é com o Zequinha Então acho que isso aí É honestidade Eu não abro mão disso Por ele ter tomado De quanto fosse Aqui eu ia estar falando A mesma coisa Para mim o preto é preto O branco é branco 2 mais 2 é 4 Não conta história para ninguém A realidade é igual Para todo mundo Não tem diferença para ninguém não Marcelo Primeiramente boa noite Obrigado Parabéns com o título O Santos aposta na garotada E a garotada dá resultado E apostou em você Prata da casa E você deu resultado Brasil após a eliminação Da Copa do Mundo Muitos se dizem E aí O que é isso?